E aí amigos do canal tudo bem com vocês pronto para aprender gratuitamente umas dicas vamos falar de banco de baterias Qual as práticas que algumas pessoas ou muitos amigos cometeram e que ainda cometem que pode matar completamente seu banco de baterias e saibam que o banco de baterias dependendo do seu sistema ou do sistema off-grid aí dos amigos representam até entre 40 a 60% do custo de montagem no off-grid então vale a pena você praticar algumas coisas que acabem com seu banco de baterias um banco aí que gerenciado de forma saudável com qualidade é para durar no mínimo quatro anos e você com algumas práticas ou por não conhecer as informações ou por teimosia gerenciar de uma forma que um ano e meio dois anos você tenha que gastar tudo de novo para investir é esse o off-grid que você quer o off-grid de paixão ou é o fim de economia de inteligência usar a cuca beleza vamos lá tá com o like para ajudar o canal tá com o like se inscreve rapaz assista as outras aulas e não se inscreve porque coração ficar partido venha fazer parte do canal conheça aí nossa galeria de vídeo aulas fica ligado aí ativa aí o Sininho para quando o vídeo subir você receber quase no pé recebeu receber as notificações e pediu salve lá no final do vídeo beleza olha esqueci mais seja membro ajuda o canal se inscreva lá seja mesmo 799 um picolé aulas gratuita monte de gente aí vendendo curso rapaz só os PDF os cursos é tudo igual monte de PDF que tá rolando na internet gratuito há muito tempo mas ninguém explica nada e aí você compra cara fica cheio de dúvida não adianta nada então ajuda quem te ajuda beleza vamos falar agora um pouquinho vamos lá conhecer algumas práticas aí que acabam e matam seu banco de baterias porque você tá dizendo algumas tá assistindo que não dá para trazer todas uma vez só já reclamam que o vídeo é longo aí eu vou passar meia hora aqui explicando um monte de coisa não vamos dividir para o parque nós vamos aí em algumas principais dados financeiros você já sabe 40 a 60% do seu dinheirinho que você investiu é no banco de baterias o ideal é que dure pelo menos quatro aninhos E aí como é que a gente consegue fazer isso com algumas práticas vamos começar com uma prática bem comum que o pessoal não tem cuidado compra bateria estacionária já coloca ali às vezes monta uma um barraquinha no meio do sol uma bota uma cobertura bota um lugar que não tem ventilação são sensíveis a alta temperatura já colocamos isso aqui no canal as baterias estacionárias que não são preparadas para trabalhar com alta temperatura colocado em lugar quente sem ventilação você vai acabar rapidinho com com sua bateria são mais caras mais sensíveis tem aula no canal aqui vou deixar até um carro de estacionar às vezes automotiva pronto aí você comprou estacionária tacou no meio do sol no lugar que não tem ventilação você diminuiu pelo menos aí 60% da vida útil sua bateria estacionária bem mais cara vamos lá outra coisa que o pessoal erra muito quando fala descarga em C20 muita gente não sabe nem o que é descarga em C20 vou fazer depois uma aula mais detalhada mas só para você ter uma ideia você tem uma bateria de 220 amperes um somatório um banco de baterias que somada aí deu 220 amperes você quer fazer uma descarga descarga em C20 você vai dividir a corrente total desse banco 220 amperes por 20 horas e aí você vai obter o resultado que nesse caso aí dá 11 então o ideal seria você ter uma carga ligada nesse banco de de baterias que drenasse no máximo 11 amperes por hora é pouco é pouco mas o off grid é para ser usado com cálculo e nós estamos falando aqui um sistema de longa duração não de paixão então vamos prestar atenção no C20 já vi gente tem mano dizendo não que é o C20 é 20 amperes por hora faça o C20 a descarga C20 você tem uma bateria de moto de 5 amperes você vai descarregar 20 amperes não bateria de 5 o cabo nem sabe que é teimar e vamos lá início do uso durante o dia qual é a forma correta aí da gente iniciar o uso do nosso banco durante o dia programar nossa plaquinha de automação para que quando ela atinge energia ali a tensão de recarga ela transfira para energia solar como seria isso vou falar aqui de forma resumida porque depois eu vou fazer uma aula bem detalhada sobre o assunto vou começar agora uma série com várias aulas sobre o banco de baterias chegou a hora depois passar muitas informações vamos trabalhar agora na preservação do banco vamos lá como é que inicia aí o uso do banco de baterias durante o dia e ainda não é o ideal viu aqui ainda o que dá para fazer que seria tensão de recarga qual é quando é que a bateria realmente começa a pegar a carga para segurar quando atinge os 14.4 volts veja presta atenção você começa aí o dia com bateria lá descarregada numa pessoa que trabalha ali razoavelmente já começa ali no 12.3 12.4 começou a produção solar vai injetando corrente corrente a bateria vai vai puxar vai subindo de acordo com a corrente absorvida a tensão vai subindo aí chegou ali 12.8 13 13.8 que a tensão de flutuação não falar depois e aí vai subindo 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 chegou em 14.4 quando chega em 14.4 que é que ocorre a plaquinha de 18 14.4 vamos transferir para o solar deveríamos ter um sistema ainda mais inteligente para esperar um tempo em 14.4 para depois transferir mais o normal é bateu 14.4 transfere e o que é que muita gente faz fica com pena de ai meu Deus que demora meia hora uma hora para em para chegar em 14.4 eu tô deixando desperdiçando de tá produzindo energia solar programa ali tá transferir com 14 com 14.2 e o que é que ocorre a bateria não chegou nem na a tensão de recarga que a tensão de absorção vai ter uma aula específica porque é muito detalhe é muito detalhe muito importante vocês passo a passo mas por enquanto eu só tô mostrando as práticas de quem acaba com seu banco de bateria e aí o elemento o ser vivo o ser animado vai lá e baixa a tensão de transferência antes de chegar nos 14.4 ou seja imagina bateria vinha descarregada o ácido lá sedento por corrente aí começa a injetar corrente na bateria lá minha 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 corrente antes dela absorver corrente já vem uma descarga e tira aquilo tudo antes dela atingir o ponto ideal o que é que vai tá ocorrendo a chamada sulfatação das placas plaquinha de chumbo lá da bateria quando ela está lá no processo de absorção que é retirado rapidamente ali ao como eletrólise muito mais rápido aquelas bolinha lá do hidrogênio tudo de oxigênio e tudo mais aí começa o depósito da poeirinha vai criando ali a chamada sulfatação nas placas vai ficando empoeirada por dentro rugamente isso diminui muito a tempo de vida útil da sua bateria um dos maiores motivos aí de acelerar o tempo de perder seu banco de baterias mais outra coisa quando a gente voltar agora para a estacionária vocês sabem pessoal automotiva ela aguenta pico ela é feita para dar partida uma partida de um carro pode chegar até 400 amperes às vezes você pega uma bateria de 60 amperes e na hora de dar a partida chega ali a 300 400 dependendo do do modelo do carro e ela é feita para isso ela é feita para aguentar esse pico a estacionária não ela tem força suficiente para aguentar tem a partir da mas ela não é feita para aquilo então é aí que surgem os adicionais para melhorar o sistema e aí muita gente utiliza estacionária com cargas de pico porque uma coisa você usar estacionária e tem um sistema leve onde você não vai estar dando picos no seu sistema e aí não utiliza o que eu vou falar e outra coisa é você ter um banco formado de baterias estacionárias e utilizar aparelhos de alta potência onde de repente o banco de bateria está com consumo ali de 5 6 amperes e de repente vai para 40 50 de uma vez sem a pé de drenar aí do seu banco de bateria na estacionária e aí não tem o super capacitor o pessoal eu fiz um pedido até de fazer um de um banco de super capacitores uma associação de capacitores de alta capacidade de armazenamento dos parados para poder já justamente dar uma aula e falar para vocês e aí já vou até passar uma dicasinha vou antecipar quando vou falar de super capacitores um supercapacitor automotivo você sabe a qual é a capacidade de armazenamento em parado geralmente é um bichão daquele bonitão de um led caro é dois parado você sabia que tem bancos que a gente consegue montar bancos de supercapacitor ou de mega capacitores e a gente consegue fazer associação de capacitores maior e mesmo em série a gente consegue fazer aí capacitores supercapacitores de 83 Farad esse é o caso eu tô montando eu comprei um eu deixei até o link aí na descrição do vídeo na descrição do vídeo tem aí uma lista cheia de material para montar um off-grid dentro dele lá tem supercapacitor comprei um daquele tô esperando chegar para mostrar para vocês aí veja a capacidade de um supercapacitor o que é que ele faz na hora ele fica em paralelo com a uma bateria estacionária se é 12 volts sei lá pega um capacitor um supercapacitor que é projetado para 12 volts e se for 24 eu vou explicar ali como é que faz associação no canal reserva uma aulinha pequenininha se inscreve lá e aí esse capacitor na hora que der o pico ligar um eletrodoméstico pesado ele instantaneamente ele consegue fornecer toda essa corrente necessária para alimentar o inversor naquele momento de pico sem judiar disso do seu banco de baterias estacionárias e aí a importância de utilizar o supercapacitor no banco de baterias estacionárias pode usar no automotivo pode aí é um acréscimo a mais não é tão necessário quanto no estacionário que o banco automotivo ele já suporta ter altos picos se colocar a mais melhor você melhorou seu sistema mas se não você não tem um prejuízo que tem um banco de baterias estacionárias que sempre tá dando pico aí de consumo como no banco de estacionária sem o supercapacitor então coloque em supercapacitor no banco de baterias estacionárias tem mais dicas tem mais outras condutas tem mas só essas aí que eu falei essas quatro cinco já é capaz de acabar com seu banco de baterias você perde um banco por não observar simplesmente lá dentro simplesmente essa dica tem mais tem em outras aulas beleza Chegou 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 com alegria para tirar esse clima aí de enterro do pessoal que não ouviu as dicas ou não conhecia as dicas e teimaram às vezes também às vezes não sabia de jeito nenhum e aí enterraram seu banco de baterias mas a partir de agora se prestar atenção nas dicas de aula do do canal vai durar vai ter uma duração do banco de bateria bem melhor Beleza vamos ver quem foi os amigos que chegaram ligeiro aí e rasgar um pouco no meio da mata e garante do seu saldo vamos ver que são caba bom que o clima já ficou para trás agora é alegria vamos ver vamos ver vamos pegar a bichinha quem foi quem foi nosso amigo Alberto Ribeiro Porto Alegre Rio Grande do Sul pediu seu saldo nosso amigo Alberto Ribeiro Porto Alegre Rio Grande do Sul e garante ficou ligeirão e salve para o amigo quem mais quem mais quem mais tem mais oi 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 nosso amigo Lóguer Lê França e João Pessoa na Paraíba acaba bom você tá assistindo aí a gente te pede um salve nosso amigo também aqui cadeira cartilha nosso amigo Jesus de Santo André grande abraço e valeu aí pela força sempre junto aqui no canal com a gente quem mais também nosso amigo Alain da Silva Ribeiro e São José São José não São João do Meriqui Rio de Janeiro grande salve ao amigo aí valeu pela força lembrem dos vídeos pessoal no canal vamos lá quem vai ser o capa bom ela vai o vídeozinho curtinho alguns segundos pedindo salto tô aguardando meu canal Bora ver quem é o capa macho aí acaba bom quem mais quem mais quem mais nosso amigo Gualtis Borges e Santa Maria da Boa Vista lá em Pernambuco plantação de muita uva na beira do Rio São Francisco é um produtor aí e muitos vinhos conceituados no Brasil grande abraço amigo lá de Santa Maria da Boa Vista mandaram ficar em passeio muito por lá em papel prolinho e o azulzinho tem mais tem mais oi que longe tudo isso não me deixou o nome do perfil pega lá de Portugal assistindo a gente muitos amigos dizem volta a legenda aí no português em Portugal mas eu não tô conseguindo coloco inglês espanhol vai volta lá bota o Brasil padrão na hora que tenta botar o português em Portugal ele não tá aceitando depois eu vou ver se eu consigo aos amigos de Portugal que nos assiste aí grande abraço aos amigos aí valeu